É os guri, porra! Fooook, já era! É os turipe! É os turipe! Meu Deus do céu! Meu... Nossa senhora! Já era pra ser? Vá na bola. Vá na bola. Vá novas... Fácil. 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 E aí Meu Deus, Vinícius, Vinícius Eu morri Nossa senhora, zumbinho Meu Deus, Vinícius 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 os perigos capturam esse ponto, what? E o Luiz Guito O super asma What? O que que é isso? Ele subiu a escada Eu nunca vi ele subir a escada, cara O pingue desse server, meu Deus do céu Kiwi, show Ah Ele teleportou pra morte, você viu, filho? Eu teleportei ele pra morte Esse cara, showbrio Ah Ah Cara, ele é tipo o Super Comando, é tipo o Sorriso Ronaldo, cara, que isso que já era. Não, isso é um clipe, você me perdoe. Sexo! Pera aí, ó, ó. Nossa senhora, meu Deus do céu! Eu tava nem olhando, cara. Vai, o Luizão vai de papo, meu Deus do céu!